Minhas amigas e meus amigos, o Brasil possui quase 4 mil comunidades quilombolas, espalhadas claro em todo o território nacional. As comunidades remanescentes de escravos são uma realidade no Brasil e na América Latina, como também na Colômbia, Equador, Suriname, Honduras, Belize e Nicaragua. Um dos maiores desafios dessas comunidades é o direito às terras tradicionais. Já reconhecida na legislação brasileira, a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil e por diversos países da América Latina, também garante os direitos das comunidades quilombolas. Porém, a triste realidade, essas comunidades sofrem com a falta do Estado. Há muitos problemas. Ausência de saneamento, infraestrutura, moradias precárias, postos de saúde, escolas, tudo falta. A ONU instituiu 2015 e 2024 como a década dos afrodescendentes. Temos que manter a mobilização por direitos. Passados 133 anos da abolição, o racismo estrutural é, infelizmente, uma realidade, uma chaga que precisa ser exterminada. As populações quilombolas continuam a clamar por justiça. Segundo a Comissão Passoral da Terra 2020 foi um ano cheio de investidas contra a luta popular e os territórios dos povos do campo, com diversas ameaças e despejos nas comunidades. Um deles ocorreu no quilombo Campo Grande, no sul de Minas Gerais, que a Passoral chama de o mais longo do século do nosso país. Desta ou nesta pandemia, as desigualdades no Brasil se acenderam e os povos tradicionais, como quilombolas, indígenas, estão na linha de frente do descaso social. A fome, as violências e a invasão aos territórios são alguns dos pontos mais urgentes na demanda dos povos tradicionais. Na semana passada, infelizmente, tristemente, eu tenho que dizer, foi editado pelo Executivo uma portaria que retira a proteção dos territórios quilombolas. Diante desse ato infeliz, encabeçamos com a bancada do PT, o PDL 226 de 2021, para assustar essa famigerada portaria. O Supremo Federal determinou, o governo federal, a elaboração de um plano nacional de enfrentamento da pandemia da Covid-19, voltado à população quilombola, com providências e protocolos sanitários para assegurar eficácia da vacinação. O Supremo exigiu que o Executivo assim o fizesse. Não podemos retroceder e sim proteger os nossos povos tradicionais. Gostaria de registrar a importância também de pautarmos e votarmos o PL 473 de 2020, que tipifica como crime de racismo a em julho racial. Punir de forma educativa é fundamental para inibirmos esses crimes. Punir e educar. Vamos dizer não ao racismo estrutural. Direitos iguais para todos. O Brasil precisa salvar vidas, gerar emprego e renda. Vacinas para todos já. Todas as vidas importam. Vamos lutar contra o preconceito e o racismo estrutural. Estamos juntos.